A Mélia Desapareceu tudo que era dela e as coisas do bebê também. Sabe por quê? Porque a Mélia deu dinheiro pra Silvia comprar droga de propósito pra se aproveitar da situação e roubar o bebê. Não. Não é nada disso, Isidoro. Aquela... aquela bandida, aquela canalha do inferno praticou uma covardia, roubou você, Paula! Isidoro, você está sendo injusto. Ela não roubou ninguém e nem é uma pessoa covarde. Clemente? Ela foi muito corajosa e salvou a vida da Paula. O que é que você está dizendo, Clemente? É defendendo uma ladra? Aquela safada da Mélia? Isidoro, deixa eu falar, deixa eu explicar. Não, eu não acredito no que você disse. Isidoro, você está... você ainda está no calor da emoção de reviver essa situação toda. Se você não se alterar comigo, eu posso te explicar. você quer lhe deixar explicar. Eu posso ficar muito mais do que alterado. Eu posso perder a cabeça. Como é que é? Como é que é, Isidoro? Como é que é, Isidoro? Isidoro? Gente, por favor. Não precisa disso. Não precisa, né? Pronto. Começou. Você não está colaborando. Gente, não adianta ficar nervoso. Vamos conversar na boa e todo mundo se entende. Enquanto eu estiver aqui não vai ter estresse. Olha, Isidoro, tem uma coisa que você não sabe. Nem eu sabia. Até pouquíssimo tempo atrás o Clemente não te contou. A Mélia esteve dois anos atrás no Rio aqui. Veio procurar o Clemente em segredo. Você sabia disso e não me disse? Sabia. Eu posso explicar? Posso? A Mélia não deu dinheiro pra Silvia comprar drogas. Muito menos se aproveitou disso pra vender a Paula. Ela fugiu com a Paula pra que ela também não fosse vendida. Como sua filha havia feito com a Thaís. Quando você, eu e os policiais fomos atrás dos compradores da Thaís pra recuperar o bebê. A Mélia já tinha descoberto que a Silvia tinha negociado com os bandidos. E tinha recebido dinheiro pela venda da Paula. Ela tinha negociado com um bandido barra pesada. Um estrangeiro. Ia levar o bebê pra fora do país. Mas... Por que fugiu? No lugar de levar a Paula pra minha casa? Justamente porque o negócio tinha sido feito com um sujeito ameaçador. Um bandido perigoso. Ligado a uma organização internacional. Gente que não perdoa. Gente que mata quem tá devendo. Gente barra pesada. Eles já tinham comprado o bebê. E não iam perdoar. Eles já estavam lá. Chegando no apartamento da Silvia. Daí a Mélia ter fugido. Fugido correndo com o bebê. Pra salvar o bebê. Sumiu do Rio de Janeiro. Como é que você soube disso? Só quando ela me procurou. A Mélia me procurou. Aqui no Rio de Janeiro. Ela descobriu que tinha um problema no coração. E ela teve medo de morrer. Sem revelar a verdade a Paula. Sobre a origem da Paula. É isso mesmo. Faz dois anos mais ou menos que ela descobriu que ela tinha um problema no coração. Então... É verdade mesmo? É. A Mélia queria que... Que a Paula reencontrasse vocês, Isidoro. Ela só não me disse onde ela morava. Não me fala mais nada sobre a sua vida. E eu... Eu não tinha a menor ideia de onde a Paula estava. Se ela estava em Marapuã, na Bahia. A única coisa que ela me disse... Que a Paula era uma menina saudável. Inteligente, bonita, batalhadora. Um orgulho pra qualquer mãe. Um avô como você. Uma garota de ouro. A Mélia foi assim mesmo. Mãe. Mãe de verdade. Pois é. E esse... A Mélia me fez esse pedido. Que só depois que ela morresse eu revelasse a você. Que ela fugiu com a Paula pra salvar a sua vida. Foi isso.